Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil e hoje vamos falar sobre isso. Adubação para culturas perenes, o cálculo de aplicação, como que a gente deve fazer o cálculo para aplicar uma determinada quantidade de adubos para as culturas perenes. Então vamos lá, as culturas perenes, só contextualizando aqui, elas são diferentes das culturas anuais, tá? As culturas anuais, elas são soja, trigo, milho, feijão, arroz, centeio, cevada, etc., enquanto que as culturas perenes é principalmente uva, manga, maçã, pêssego, mirtilo, café e etc. Então são essas culturas aqui que são implantadas numa área e todo ano você vai colher os frutos delas, geralmente. A disposição dos adubos para adubação de manutenção é feita a lanço, né? Claro que na época de implantação você faz adubação na linha ou na cova, mas todo ano você vai ter que dispor ele a lanço ao redor das plantas. Vamos utilizar um exemplo aqui, como a gente sempre faz no canal, a gente gosta de trabalhar com exemplos, o pêssego, que foi o escolhido da vez, né? A gente tem que saber qual é o espaçamento que está lá na nossa área. Para o pêssego indicado é de 6 metros entre linhas e 4 entre plantas, isso aqui pode variar de acordo com o tipo de condução do pêssegueiro ou também de acordo com a cultivar, né? Com o material genético que você estiver utilizando pode ser indicado a adensar mais, etc., mas não vamos entrar na questão. Vamos lá. Vamos supor aqui que você tem uma recomendação de aplicação de 80 kg por hectare de cloreto de potássio a lanço. Como que você deve fazer isso? Quantos gramas por planta que você vai ter que colocar para suprir essa necessidade de 80 kg por hectare, tá? Em muitos manuais de adubação, em alguns manuais de adubação, já vem lá, quando você está tratando de culturas perenes, quantos gramas por planta é o indicado. Em outras vem em quantos quilos por hectare é indicado. Se tiver em quilos por hectare é indicado, então você vai ter que fazer esse cálculo aqui para descobrir, tá? O cálculo é muito simples, aqui tem uma ilustração bastante básica que mostra para vocês, que eu coloquei aqui para mostrar para todos aonde deve ser disposto os adubos. Geralmente para culturas perenes é na altura da copa, como vocês estão vendo aqui, se excluindo uma área próxima ao tronco de 50 centímetros. Isso aqui também tem variações, né, dependendo da cultura que você estiver utilizando, mas para o caso do pêssego é esse, tá? Se exclui uma área aqui próxima ao tronco, 50 centímetros geralmente, e na altura da copa você dispõe os adubos, porque é aqui onde se concentra a maior quantidade das raízes que vão aproveitar esses adubos, esses fertilizantes. Como é que fica o cálculo então? Nós precisamos encontrar quantas plantas de pêssego nós temos por hectare. Como que a gente faz isso? A gente pega o 10 mil, divide por 6, que é o espaçamento entre linhas de 6 metros, vamos encontrar aqui que em um hectare tem 1.666 metros lineares. A cada 4 metros a gente tem uma planta, então dividido por 4 nós temos 416 plantas por hectare, tá ok? Claro que se você utilizou o espaçamento correto você vai ter essa quantidade de plantas aqui. E outra coisa, nós temos lá aqui o indicado 80 quilos de cloreto de potássio, a gente divide por 416 plantas que a gente tem em um hectare, vai dar 0,192 quilos por planta ou 192 gramas. Como que você pode dispor esses adubos? Então fica a dica para vocês aí, vocês podem utilizar um pote, geralmente o pessoal dispõe esses adubos aí com a utilização, pega um saco do adubo e vai dispondo planta por planta com essa indicação aqui de adubação. Então você vai pegar lá uma balança daquelas baratinhas, coloca esse potinho em cima da balança, tara a balança e coloca o adubo dentro desse potinho. Você vai encher esse pote até uma determinada altura onde você viu que deu 192 gramas. E então você pega e faz uma marcação com uma caneta permanente aqui, por exemplo, se deu aqui 192 gramas, você marca com uma caneta permanente e toda planta onde você for dispor o adubo, você enche o teu pote até aquela marcação de caneta que você vai estar dispondo a quantidade certa então. Essa aqui foi uma dica, os produtores rurais se utilizam disso, então para quem está querendo iniciar nessa área é uma dica bastante útil e para quem está orientando também produtores rurais com novas áreas, isso aqui também é uma coisa útil. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário aqui com sugestões de vídeos e também com dúvidas que você teve. Se inscreva no canal, deixa um like e também veja os links que a gente tem aqui na descrição. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho